Em retalhos de cetim, reconstruo o meu enredo Desfilo em meio ao caos, refratário a flor do gueto Alimento minha fé, me esvazio da maldade Nutrindo meu herdeiro pra ser um homem de verdade Sei da realidade e do meu lugar de fala É por isso que eu afirmo que seu hype não é nada Nas suas mãos tem sangue e você continua a sorrir Baba ovo de gangue pra internet te aplaudir Vai lá, sobe o morro, conversa com a dona Maria Que perdeu seu caçulo, assassinato à luz do dia Por isso que eu falo de amor, que meu coração tá cheio Pra amar tem que ter coragem e os covardes sentem medo Meu caminho é amor, minha voz é candear Minha herança e minha rima vai ser luz onde passar E das recepções, amores em vão Não deixa virar ódio não Pense que se nada der certo, pelo menos dá pra fazer um refrão Quer um exemplo? Me arrumei, me vesti Joguei meu ego na mala Tentei fazer até piada da nossa situação Na esperança de você me aceitar de volta Enquanto o cavaco chora, eu desmancho o coração Vamos? Vamos? Vamos!